Vejo surgindo uma nova era, um novo ciclo, um novo tempo Uma nova evolução Um recomeço, um desapego por sermos despejados A correria entre o caos e a solidão Nos transformando, reconhecendo o sentido do amor Estendendo a mão a quem necessita É assim que somos, é a nossa essência Seja qual for a sua crença Vamos nos abraçar de coração Nos dando as mãos Pois navegando juntos somos sempre Mas não há porquê nos separar Porque no fim de tudo Nós desembarcaremos no mesmo cais O grande artista que nos pintou Nesse quadro que é o mundo Pediu pra gente descansar Certas ideias, tantas ideias Que querem destruir nossa aldeia Não tem forças pra adorar Pois o que fica é a nossa luta São nossas boas intenções Estendendo a mão a quem necessita É assim que somos, é a nossa essência Seja qual for a sua crença Vamos nos abraçar Vamos nos abraçar De coração Nos dando as mãos Pois navegando juntos somos sempre Mas não há porquê nos separar Porque no fim de tudo Nós desembarcaremos no mesmo cais Momento esse que nós vivemos Por mais que cause agonia Eu enxergo um claro Pois já dizia Gilberto Gil Mergulhado na sabedoria Que a luz nasce na escuridão Somos humanos agradecendo A mais um dia que passou Estendendo a mão a quem necessita É assim que somos, é a nossa essência Seja qual for a sua crença Vamos nos abraçar De coração Nos dando as mãos Pois navegando juntos somos sempre Mas não há porquê nos separar Porque no fim de tudo Nós desembarcaremos no mesmo cais De coração Nos dando as mãos Pois navegando juntos somos sempre Mas não há porquê nos separar Porque no fim de tudo Nós desembarcaremos no mesmo cais Tentando as mãos Pois navegando juntos somos sempre Nós desembarcaremos no mesmo cais A CIDADE NO BRASIL